Boa noite povo de Deus, que desde já a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos começando mais um programa Oração da Meia Noite e eu estou aqui na qualidade de servo de Deus, crendo que através da oração de fé que vamos fazer, o poder do Senhor Jesus vai agir na sua vida e um milagre nesta noite vai acontecer para a glória do Senhor Jesus. Eu já preparei aqui o meu copo com água, você também já pode preparar o seu. Daqui a pouquinho, no momento da oração, nós vamos abençoar esta água e eu tenho certeza que ela será uma poção do poder de Deus após a oração para abençoar a sua vida ou a vida de alguém que você der desta água para esta pessoa tomar. Estamos aqui nesta fé, tenho certeza que em nome do Senhor Jesus Cristo, através da nossa oração, um milagre vai acontecer na sua vida. Eu quero ler uma palavra, antes de fazermos a nossa oração, quero ler uma palavra com você que está aqui no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 29. Olha o que diz aqui a palavra do nosso Deus. O Senhor Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe, Homem de pouca fé, por que duvidastes? Eu quero chamar aqui a sua atenção nesta noite para algo muito importante que essa palavra nos ensina. Veja que aqui a Bíblia está falando daquele episódio do Senhor Jesus, quando Ele veio ao encontro dos seus discípulos andando sobre as águas. A Bíblia diz que os discípulos ficaram atemorizados, mas de repente Pedro toma uma atitude de fé e Pedro diz, Senhor, se és tu, deixa-me ter contigo. Então Pedro tomou, na verdade, uma atitude ousada. Pedro foi ousado ao pedir para andar também sobre as águas. Mas o que me chama a atenção é que, enquanto Pedro manteu o foco no Senhor Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando Pedro começou a observar os ventos, pois eles eram contrários às ondas, então Pedro começou a afundar. Eu quero dizer a você que muitas vezes nós também estamos vivendo uma realidade semelhante. Muitas vezes nós também deixamos de focar naquele que tem todo o poder e autoridade para abençoar a nossa vida, para focar muitas vezes no problema, na gravidade da situação. Muitas vezes nos deixamos levar pelas palavras que ouvimos, que o problema está se agravando, que está se tornando cada vez mais difícil. E às vezes essas palavras nos levam a ficar angustiados, a ficar atemorizados. Muitas vezes nós ficamos como Pedro. deixamos de manter o foco naquele que nos prometeu que por meio da fé tudo é possível para manter o foco muitas vezes no problema. Então eu quero que você preste bem atenção nesta palavra e aprenda com esta palavra o seguinte. O Senhor Jesus Cristo, Ele é quem vai agir em teu favor. Por isso não importa a gravidade do teu problema. Se o teu problema se agravou, se a situação ficou difícil, se você percebe que a situação tem piorado, tem se agravado, continue focando no Senhor Jesus Cristo. Continue acreditando na sua oração, continue acreditando que o Senhor Jesus está lhe ouvindo, sim. Continue acreditando que o Senhor Jesus não te abandonou, Ele está contigo. Você vai vencer esta luta. Muitas pessoas na Bíblia viram o quadro se agravar, mas manteram a fé e deu certo. O Senhor Jesus lhe deu vitória. Entre muitas situações que a Bíblia relata, eu posso citar agora a filha de Jairo. Quando o Senhor Jesus disse a Jairo que iria a casa dele, abençoar sua filha, orar por ela, dar saúde a ela, chegou um certo momento que as pessoas da casa de Jairo chegaram a ele e disseram, Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a menina morreu. Já não há mais nada que se possa fazer. E o Senhor Jesus, ao observar toda aquela situação, ele chega para Jairo e diz, não temas, creia somente. E isso deu força a Jairo. Isso animou a Jairo. Isso manteve a fé de Jairo. Com certeza essas palavras do Senhor Jesus avivou a fé de Jairo. Então eu quero dizer também para você nesta noite, não temas. Se o seu problema se agravou, o Senhor Jesus continua com o mesmo poder e autoridade de mudar a sua história. Quem vai agir em seu favor é o Senhor Jesus. Ele prometeu que através da sua oração feita no nome dele, ele lhe ouve e lhe abençoa. A Bíblia diz que tudo que pedirmos no nome do Senhor Jesus, ele vai fazer. Ele tem poder para fazer. Então eu creio que o Senhor Jesus nesta noite vai abençoar. Então eu quero que neste momento você lance fora a dúvida, lance fora o medo agora e creia tão somente nesta palavra, tua vitória vai acontecer. Teu milagre vai se tornar realidade. Tua oração não será em vão. Sua atitude de fé, de aguardar por este momento, aguardar esta oração da meia-noite, não é em vão, não. Através da nossa oração, o poder do nosso Deus, olha, escute bem, o poder sobrenatural do nosso Deus, ele vai agir em seu favor. E não importa qual seja a área de sua vida, que você esteja necessitando de um milagre. de repente, você pode até mesmo dizer para mim assim, olha, pastor, o milagre não é para mim, é para alguém que está em um estado terminal, no leito de hospital. eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Senhor da vida, ele tem poder sobre a morte. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele já ressuscitou pessoas que já estavam há quatro dias, que ela tinha morrido e já cheirava mal. Imagine essa pessoa que está em um estado terminal, de repente, num leito de um hospital. Para o Senhor Jesus, isso não é nada, ele pode fazer um milagre acontecer. Mas você tem que se animar, não se desespere. Veja o que o Senhor Jesus disse a Pedro, homem de pouca fé, por que você duvidou? Sabe por quê? Porque a dúvida neutraliza a fé. A Bíblia diz que a dúvida faz com que o ser humano seja semelhante às ondas do mar, que uma hora vai, outra hora vem e não se mantém. e não se estabiliza. Assim é a dúvida. E o diabo, sabendo disso, com certeza, ele lança pensamentos, ele lança sentimento de tristeza para você duvidar, se angustiar. Muitas vezes, o diabo, ele age querendo fazer você tirar o foco do seu milagre, tirar o foco de que o Senhor Jesus vai lhe abençoar para fazer você olhar para a situação. às vezes, até pessoas chegam para dizer é realmente, irmão, é difícil, é complicado, realmente aí é só Deus para você se desesperar. Mas não importa quais sejam as palavras que disseram para você, lembre-se sempre de uma coisa, a última palavra na nossa vida, nós que servimos ao nosso Deus, a última palavra é do Senhor Jesus Cristo. então o seu caso não está perdido não, ainda existe uma esperança para você, ainda existe sim uma chance de você vencer essa situação e essa chance é se você erguer sua cabeça agora, orar junto comigo acreditando que o seu milagre vai acontecer. Eu quero que neste momento você esqueça tudo o que lhe disseram, esqueça o diagnóstico, esqueça agora o que foi falado para você, foque agora nesta oração, porque esta oração pode mudar a sua história agora, nesta oração que nós vamos fazer pode mudar a sua vida ou pode mudar a vida de alguém que está precisando desta oração, a vida de alguém que você vai interceder junto comigo em oração, acredite nisso. Então, o nosso foco agora é o Senhor Jesus, o nosso foco agora é o poder de Cristo, enquanto Pedro manteve-se focado no Senhor Jesus, Jesus, ah, Pedro andou sobre as águas, mas quando ele começou a olhar para o problema, olhar para os ventos fortes, olhar para aquela realidade, começou a afundar. Então, não tire o seu foco de Cristo, nós vamos orar e o milagre na sua vida vai acontecer, porque o Senhor Jesus Cristo é fiel. É só isso que eu quero que você foque neste momento. Nossa oração de fé vai fazer o Senhor Jesus agir em seu favor, e eu tenho certeza que este quadro vai se reverter. Não sei qual é a sua realidade, não sei qual é o seu problema, não sei qual é o grau de dificuldade do problema que você está enfrentando, mas só sei de uma coisa, o Senhor Jesus Cristo tem o poder de resolver este problema que você está enfrentando. Se você está orando por um milagre agora, você vai orar, melhor dizendo, por um milagre, esse milagre, por mais difícil que pareça ser aos seus olhos, mas para o Senhor Jesus nada é impossível. Então acredite nisso, nós vamos orar, sua vida vai mudar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Escuta bem o que eu vou lhe dizer, nós vamos orar e se você não duvidar o que você pedir agora junto comigo em oração, o milagre vai acontecer, vai se tornar realidade para a glória do Senhor Jesus. Então nesta fé eu quero que você pegue seu copo com água, nós vamos abençoar o nome do Senhor Jesus. Quero que neste momento se for possível aí onde você está agora, feche os seus olhos. Meu Senhor Jesus Cristo, eu entro em tua santa presença, meu Pai, juntamente com todas estas pessoas que estão me assistindo agora, Senhor. Todas elas estão me assistindo porque tem fé, porque acredita no teu poder, porque acredita em mim como teu servo, porque acredita que através da fé em teu nome o milagre acontece. Ah, meu Senhor Jesus, é para a tua glória, Senhor, para o teu louvor que eu peço neste momento. Estende tua mão poderosa, Senhor Jesus, e toque agora na vida desta pessoa que está apresentando o seu milagre, ou até mesmo está apresentando alguém de sua família, um parente seu que necessita de uma cura, de uma libertação, de uma transformação. Ah, Senhor, seja qual for o milagre que esta pessoa necessite, faz acontecer agora, Senhor Jesus, para a tua glória para o teu louvor, Senhor. Faz agora esta pessoa testemunhar que a tua palavra é verdadeira quando diz que tudo que pedirmos em teu nome o Senhor fará para que o Pai seja glorificado. Tudo que nós confessarmos com a nossa boca crendo sem dúvidar, Senhor, assim será. então acreditamos na tua palavra, acreditamos que isso é uma promessa do Senhor e é verdadeira e fiel e se cumpre na vida daqueles que usam a fé e tomam posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra, Senhor, e acredito que ela se cumpre. Eu estou pedindo um milagre agora em teu nome, que em nome do Senhor Jesus Cristo, esta pessoa que me assiste agora seja abençoado, receba o seu milagre, seja em qual for a área de sua vida, se ela está apresentando alguém em oração, este alguém que ela apresenta aonde estiver, que o poder do Senhor Jesus Cristo visite, alcance, transforme, liberte, cure, faça o milagre agora, Senhor, que esta pessoa necessita para honras e glória de teu nome, para que esta pessoa veja que não foi em vão que ela usou a sua fé e aguardou este momento desta oração e uniu sua fé com a minha, Senhor, para ela entender que a tua palavra ela é verdadeira e ela se cumpre, pois o Senhor disse tudo que duas pessoas entrar em concordância pela fé no nome do Senhor Jesus aqui na terra é confirmado nos céus, eu uno a minha fé com a sua que me assiste agora e eu tenho certeza que o Senhor Jesus está concordando com a nossa atitude de fé, eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo está confirmando a nossa fé neste momento e o seu milagre ele está acontecendo agora neste momento o mal que te atormentava o mal que tirava a tua paz está sendo desfeito agora em nome do Senhor Jesus Cristo sinta o poder do Senhor Jesus na sua vida agora sinta a virtude do Senhor Jesus te envolver neste momento sinta agora em seu coração a certeza que já deu tudo certo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo pois assim eu creio porque tenho certeza que a nossa oração não foi em vão mas foi aceita diante do Senhor Jesus e com certeza ele ouviu e ele está agora confirmando o milagre para a glória do nome dele que assim seja para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo Senhor Jesus esta água que seja ela agora uma porção do teu poder a pessoa que tomar desta água seja abençoada seja curada seja liberta seja transformada que o teu poder haja na vida dela meu Pai operando o milagre que ela precisa a pessoa que toma tudo de fé meu Pai de pegar esta água de repente para usar de outra forma talvez ela não vai tomar mas lavar meu Senhor Jesus uma enfermidade que ela tem no seu corpo ah Senhor quando ela fizer isso o milagre vai acontecer porque o Senhor disse que pela fé tudo é possível então eu creio que será possível este milagre na vida desta pessoa assim consagra esta água assim abençoa em nome do Senhor Jesus para a glória do Pai do Filho e do Espírito Santo amém pode tomar sua água tenha certeza que nesta água tem o poder de Deus você vai tomar e vai ver seu milagre acontecer em nome do Senhor Jesus graças ao Senhor Jesus nosso momento de oração está chegando ao fim seja cristocêntrico faça do Senhor Jesus seu único e suficiente salvador sua vida com certeza será uma vida abençoada que o Senhor Jesus abençoe tenha uma boa noite amém 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 amém